E já está no ar a nossa conversinha, o nosso bate-papo de pé de orelha aqui nas garras da patrulha nessa semana do humorista. E hoje nós vamos receber um cara que tem uma bagagem imensa quando se trata de humor, de alegrar as pessoas. E ele é um caminhão carregado de alegria, né? É isso aí! E muita disposição, né? Super dotado, cara. Inteligente e muito competente. Já esteve representando o Ceará aí em programas de televisão a nível nacional. E é um cara que ele é muito doido, é maluco! Já entreguei. Eri Soares, e aí, Eri? Tudo bom? Zé Brasil, meu grande amigo, grande brother. Bom estar aqui de frente com você, que é emoção grande. Prazer meu, viu? Satisfação é toda nossa, o Eri Soares. Tá certo, tá certo. Eri Soares, colega nosso, a gente convive aqui diariamente. É verdade. Nas garras da patrulha. Agora, Eri, você faz a voz de muitos personagens aqui nas garras da patrulha. Isso. E entre eles, no momento, que é o sucesso, é o fenômeno, que é o grande Tizil. É. O maluco doido. E aí, como é que surgiu o personagem, o Tizil? Meu irmão maluco, o cara é abelha, doido não! Sai, sai, sai abelha! O Tizil, na verdade, era um personagem que eu já tinha ele pronto, mas eu conversando com o Cícero Paulo nos bastidores da TV, a gente conversando, e a gente chegou a um consenso como fazer o Tizil, que é justamente a gente ia fazer, eu fazia o Marcelo Rezende e a voz, já tinha a voz e o Marcelo Rezende. A gente decidiu colocar texto, então a gente colocou sempre um bandido, mesmo bandido se dando mal toda vez. E foi aí que deu certo o Tizil, que hoje virou sucesso no Brasil inteiro, esse personagem aí querido hoje em dia. Tizil, meu irmão, tu é muito vacilão, cara! Tu trouxe, foi lata de inseticida, tá todo mundo com os olhos vermelhos irritados, meu irmão! Maromba, chapa, foi sem querer! O homem da bodega me vendeu errado, maluco! Eu pedi latinha de escuma, doido! Peia pra dez, Tizil comeu sozinho, e só não apanhou mais, porque a metade dos presos já tava tudo cego. Toma, vacilão! Toma aí, meu irmão! Peraí, galera! Foi sem querer, meu irmão! É, nós queremos saber aí, ô Eri Soares, das suas origens, como é que surgiu a Eri Soares no cenário do humor, do humor nacional. Rapaz, eu só... Não, eu já trabalho com rádio há mais de quinze anos no estado do Ceará, como redator e como humorista, já comecei em outro grupo também de comunicação, já trabalhei, passei por várias rádios aqui no estado do Ceará, mas minha maior ascensão foi depois que eu fui, eu participei de um quadro chamado Quem Chega Lá no Faustão, na primeira edição, eu fui finalista daquele quadro, e de lá pra cá a minha carreira deu uma decolada e depois do empasgar da patrulha foi onde o negócio aconteceu de vez, eu não tive a oportunidade de fazer vários personagens, vários tipos, foram surgindo e foi aí que a carreira decolou de vez e hoje tá aí o sucesso que é o Tizinho, né, que é o principal hoje. Eri Soares, é... tem diferença fazer humor pro rádio e pra televisão? Tem, tem, tem sim. Humor do rádio pra TV tem aquela coisa, o rádio ele é um pouco, você é um pouco mais solto, você... Mais à vontade. É mais à vontade, né, a televisão você é mais dirigido, tem muitas expressões, muitas frases que você não pode falar que você usa no rádio e que você não usa na TV, tá entendendo? Então tem essa coisa toda que tem que ter esse cuidado. Qual o seu personagem preferido, já que cê tem números, assim como o Kleber Fernandes, qual que cê mais, mais gosta? Olha, eu gosto muito do Tizinho porque hoje ele é o carro-chefe, mas o personagem que eu mais gosto de fazer, na verdade, chama-se Seu Grosselho. Zé Brasil, eu vou dizer uma coisa, viu? Diga, se essa moda pega, já já vai aparecer um candidato aí querendo criar o Bolsa Chifre. Esse é o Seu Grosselho. Eu vou dizer uma coisa, em um albergue desse, num bairro que eu conheço acolá, ia faltar vaga. O Seu Grosselho é o personagem que eu mais me identifico interpretando nas Garra Patrulha, apesar do Tizinho, o seu... o Bambam da atualidade, como o Kleber Fernandes disse, que nas Garra já tem o Chico Pesão, que hoje é o sucesso, tem o Pablo Peter, porque todo personagem da Garra Patrulha é o sucesso, tem aqueles que vão, vão ganhando uma, assim, um sucesso maior no momento, tá entendendo? Mas o que eu gosto mais de fazer, que eu mais me identifico, que chama-se Grosselho. Seu Grosselho. Muito bem. Agora, Eris Soares, qual a diferença aí entre fazer rádio, televisão e atuar no teatro? Ah, existe uma diferença, porque você, como eu te falei, são três coisas juntas. É você fazer rádio, fazer televisão e atuar no teatro. Porque no show que você faz, você pode ter uma linguagem completamente diferente do rádio e da televisão, porque você não pode usar as mesmas coisas. Então, a mesma coisa que você usa na televisão, também não pode usar no rádio. Então, você tem que estar preparado para entrar nesse mercado, que é um mercado que exige muito, no caso do profissional. Mas eu, graças a Deus, eu sempre tive uma boa citação, tanto no rádio, na TV e também no teatro. E estou muito feliz, porque nesse momento, devo todo o sucesso que eu tenho hoje, eu devo a toda a equipe, das Garra Patrulha, o pessoal da TV Diário, eu queria agradecer. Desde já, todo o pessoal do Circo Tupiniquim, o Omar Rocha, o Francisco Duarte, o Bibi, o pessoal da Sonografia, da TV Diário, o pessoal do rádio. E também não podemos esquecer aqui dele, que é o Cícero Paulo, esse cara que é redator das Garras, há mais de dez anos aí, levando, é o principal, ele é o cabeça das Garra Patrulha. Então, muita coisa, ou praticamente quase tudo, que você vê hoje nas Garra Patrulha, então, um grande responsável também, que chama-se Cícero Paulo, que esse cara também é gênio, em termos de criação. Super inteligente. Super inteligente, e sem falar do meu companheiro de trabalho, que chama-se Will Ferraro também, que é um cara ali, se ele ocultou também, que interpreta muito bem esse personagem tão grande, que chama-se Zé Brasil. Zé Brasil, ura. Vamos baldear o negócio. É, e eu quero aqui aproveitar o incêndio, mandar um abraço especial ao grande Chapa. Chapa. Esse é o cara. É o cara. Francisco Duarte. Eu sempre atrás dele. Brincadeira. Agora, Eris Soares, falando de shows, de teatro, me fala um pouquinho sobre o show que você faz aí pelo Brasil afora, que é chamado de Brasil de Cabo a Raba. É, eu tô com esse show chamado Brasil de Cabo a Raba há mais de cinco anos. Na verdade, agora eu vou mudar o título desse show, que eu vou entrar com... Vai entrar novos quadros do show, novas limitações, inclusive o Tizil vai ter um espaço de mais ou menos uns cinco episódios que eu vou fazer com a voz do show também. E fora as limitações e os quadros, que são quadros a nível nacional, com personagens já conhecidos, mas com novas roupagens, com novos textos. Muito bem. E o novo show vem com essa proposta, que eu já me apresento em algumas casas de Fortaleza, tem as casas fixas, e também eu tô fechando agora com o Brasil inteiro esse novo show. É isso, Aira. Qual a surpresa que você tem pra os nossos milhares de telespectadores hoje aqui no programa? Olha, hoje no programa, pra quem tá acompanhando as Guarda Patrulha, é o seguinte, o personagem principal é o Tizil, mas hoje eu vou interpretar aquele grande personagem que é o sucesso maior também das Guarda Patrulha, que chama-se Chico Pezão. Chico Pezão, personagem de Cléber Fernandes, e hoje eu vou fazer o Chico Pezão aqui hoje, um pouquinho, um pouco do Chico Pezão pra vocês. É, né, graças a Deus, mas o time tá bem preparado, né, o time tá, apesar de estar perdendo já, né, de 55 a 2, mas a gente, se Deus quiser, né, seguir a orientação do professor da Chaga, a gente vai conseguir fazer um bom jogo, né?